Pelo amor de deus, cara, ela não jogou um m****, Anderson. Olha o fundo do lado velho aqui, mano. Olha o fundo do lado velho, deixa quieto. Pra tudo de banca dos amigos ficar avançada. Tem dois off no time, cara. Tem o off deles. Dá pra vinha, cara. Tem um meia aqui, na torre. Tem um varenda. Tem um varenda. Tem um varenda. Varenda. Olha a bomba! Tão bem sucedida. Tempo pra mim. Passou nada, varenda. Pega o C4, vai lá. Pega o C4, vai lá. Pega o C4, vai lá. Tem um lá no V, lá. Ele pisou meio aqui. Meia rápido, mano. Olha o smoke! Olha a bomba! Tua costa. Tua costa. Tua costa. Tua costa. Tua costa. Tua costa. Matei, já. Fire in the hole. Bomba de fumaça! Me deu o Kp mano. Não chamei aí, velho. João Vitor tá com muita. Baranda? Meio, 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 meio. Missão bem sucedida. Fumacinha. Vamos lá! Sem pena. Alco spam. Bomba de fumaça. Flash! Bom! Flaca! Apoie! Tá enxergando algo? Total kill! Multi kill! Tá ok! Missão bem sucedida! Global Risk venceu! Que inscritos dedicados você tem? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Que isso, mano? Oh! Tô lá crimejando muito, Cláudio. Nossa Senhora, velho. Olha o smoke! Passou um. Cláudio. Meu carlos. Carlos. Obrigadão, Carlos. Parabéns. CF foi um game que marcou minha vida e espero um dia um servidor unificado para o mundo. É. Crossfire HD, né? Mas... Dificilmente vem para cá. Para ver se a Ladras vai durar, tá? Só isso. Tô maluco. A atida toda torta da HS, cara. Lá. Lá, tô tendo lá pra ver você. Joda, cara. Amaral, velho. Tomando. Vinte e nove pais. Missão bem-sucedida. Vamos lá. Sem pena. Fumacinha. Fumacinha. Nada a fundo, cara. Vinte e cinco. Morreu. Dorme aí, meu. Salve, manin. Manda salve, manin. Um do dois. Boa. Se o pato perder a pata, ele fica manco ou viúvo? Quem tá agora? Fica... Manda um pico aí que eu falo. Caralho, caralho. Basta o pão aqui. 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 Vai de baixo, filho. A bomba foi cancada. 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 Só não pode jogar nada, viado. Porra, também não vale pisar, né, ô puto. Boa. Fomei pra base. Porra, vai. Mata. O cara vai de copo em cima do cara sem bala, velho. Puta merda. Fomei só um monitor, não tá não. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Manozinho, achei um vídeo seu no Kawai fazendo dancinha do Altium. Qualquer preto dançando é eu, né, cara? Qualquer preto que vocês vejam dançando, vocês me mandam no Instagram e falam que é eu, cara. Basta o cara ser preto, mané. Acabou, é eu, é eu. Tudo é eu, mané. Pode ver um preto cabelo crespo que é eu, mané. Hoje esquentei uma água para o café e já me adiantei para a manha. Eu coloquei a água quente na geladeira para que a manha é só tirar da geladeira e esteja pronta para o café e eu fiz certo? Fez certo, velho, fez certo, fez certo, cara. Você fez ótimo, mano. Faz o que você quiser, Coop, DG. W, 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 W. Vou dar banho, vou dar banho, vou dar banho, vou dar banho. Marau, vou banho lá. W, 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 W. W, W, W. W, W. MEDO! MEDO? EU NEM SEIS MEDO! TO SOBRE NECBEÃO NECBEEM DE MERO E mesmo que eu não estingo mais ninguém na FDC Enquanto eu nunca tomo um banho, eu não vou fazer isso não Vou fazer o que eles querem não Um do A, um do A2, um do A2, um do A2 Um do A mais um Morreu Eu achei que ele tinha me visto, como é que os cegos eram Fica tudo engraçadinho no chat Fica tudo Tudo homenzão, tudo garanhão quando tá ganhando Olha que B1 Olha que B1 Olha que B1 Olha que B1 Ele comeu o ponte Manjado, manjado vivo Do A2 Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri